Olá, Wanda Pinhato. Antes de mais nada, eu quero te dar um abraço imenso, ainda que virtual, expressar minha total confiança e solidariedade a você. E quero te fazer uma pergunta sobre política. Você dedicou grande parte da sua vida como militante internacionalista a El Salvador. Em El Salvador, a frente farabundo Martí conquistou a presidência da República por duas vezes. Você fez parte desses dois governos e desempenhou um trabalho, que eu tive a chance de conhecer, maravilhoso no que diz respeito aos direitos das mulheres. Mas o que eu quero te perguntar é sobre a relação entre os governos da frente farabundo Martí e a esquerda salvadorenha. Entendendo por esquerda salvadorenha, não só a frente farabundo Martí, mas também os movimentos sociais e os militantes sem partido. Como é que foi essa relação aí em El Salvador? Eu faço essa pergunta porque esse é um tema que aqui no Brasil sempre provoca muito questionamento. A experiência de governo nossa, as relações entre governo, partido, movimento, sempre foram um tema de muito debate aqui no Brasil. E eu queria saber a tua reflexão a respeito a partir da experiência que você teve em El Salvador. Sei que é um tema espinhoso, mas você é a pessoa certa para responder isso. O Walter adora tema espinhoso, né, Juca? Adora. Olha, isso não foi fácil, não. O primeiro governo de esquerda de El Salvador, da história de El Salvador, foi muito complicado. porque a FMLN, você imagina, uma guerra tão cruel, uma guerra tão dura, uma guerra realmente... Era a segunda maior ajuda militar do mundo que os Estados Unidos dava a um exército. O primeiro era para Israel, era um milhão de dólares diários na guerra. Então, quando termina a guerra, a população começou a dar voto de confiança à FMLN e elegei eles para as prefeituras. Mas, para a presidência, a população tinha muito medo, porque a população não queria um ex-comandante como presidente, porque tinha medo de que as feridas do passado da guerra pudessem voltar. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a FMLN, a única alternativa que ela tinha para poder ganhar as eleições era levar uma pessoa que não fosse um comandante. E o Maurício era um entrevistador muito destemido, de posições de esquerda, e ele era muito querido. Então, o nome dele era muito cotado para ser o candidato, mas até que ele fosse... Ele foi nomeado candidato foi muito duro. Tiveram até que alguns países conversarem com os dirigentes da FMLN, poder comentar a opinião sobre isso. Foi muito complicado. Até que o Maurício foi eleito candidato e aí a FMLN disse, tá bom, vai ser um candidato de fora, mas o vice vai ser da FMLN. E aí aconteceu que durante a campanha eleitoral a população, e as pesquisas mostravam isso, principalmente os focos do grupo, que a população queria que fosse o Maurício que governasse, que não fosse os comandantes da FMLN. O Maurício ganha e aí começa aquela situação incômoda que também passou no Brasil, no primeiro governo do Lula, porque as pessoas esperam mudanças radicais e têm muitos sonhos, muitas aspirações. Então, quando chega ao poder, acha que tudo pode ser feito rapidamente. Não é assim, Juca. Principalmente em um país desse, onde tem uma cultura político-militar, é mais difícil ainda. Então, as mudanças foram muito lentas, porque nós encontramos uma máquina do governo que estava falida. Falida, sem dinheiro, completamente saqueada. Então, colocar essa máquina em ordem para andar foi muito difícil. Então, no começo houve confrotações entre o partido e o governo, e também com os movimentos sociais, mas depois de um ano que as coisas já estavam mais ou menos arrumadas e começaram a andar, essa relação foi uma relação mais de diálogo e mais fraterna. mas não foi fácil. Essa relação no primeiro ano foi muito difícil. E você lembra que no Brasil não foi diferente. Tchau. A CIDADE NO BRASIL